Zomba Lançar seus anzóis Vou correndo sobre o cais que a distância me faz Ganhar coragem Eu vou saltar pra dentro de você Zomba que zomba de mim, eu vou dar um mortal De cabeça enfim Caio que caio, assim é melhor começar Que me perder no fim Vai a sereia cantar os barulhos do mar Lançar seus anzóis Vou correndo sobre o cais que a distância me faz Ganhar coragem Vai a sereia cantar os barulhos do mar Lançar seus anzóis Vou correndo sobre o cais que a distância me faz Ganhar coragem Ganhar coragem Ganhar coragem Đ 가서 a distância me faz Ganhar coragem Crave Da hora происходит 135 Zomba que zomba de mim, eu vou dar um mortal De cabeça enfim, caio que caio Assim é melhor começar e me perder no fim Vai a sereia cantar os barulhos do mar Lançar seus anzóis Vou correndo sobre o cais que a distância me faz Ganhar coragem Eu vou saltar pra dentro de você Saltando mesmo sem saber porquê Eu vou saltar sem rede, sem duble Saltar de peito aberto pra você Eu vou saltar sem rede, sem duble